Não é pinesa nenhuma, arroz em botão geral Pinesa é depois de seca, pinesa é depois de seca O mesmo cheiro deitar Agora como é que é bom lá? Tenho lá no meu quintal, o quê? Uma roseira ejetada Que dá rosas tantas, tantas E a seguir dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Baralho 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 de sal Baralho 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 Que dá rosas tantas, tantas, e em seguida há rosas brancas, e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, e são rosas de primeira. Vou apunhar um fio até igual, tenho lá no meu quintal, daquela linda roseira. Oh rosa, tu não consinta, que o cravo te ponha a mão. Que uma rosa desfilhada, que uma rosa desvelhada, já não tem aceitação. Quero ouvir, como é que é? Vamos lá! Tenho lá no meu quintal, o quê? Uma roseira enxertada. E dá rosas tantas, tantas, e em seguida há rosas brancas, e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não li outra idade, tenho lá no meu quintal, aquela linda roseira. Vamos lá! Mais uma voltinha! E dá rosas tantas, 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 e em seguida há rosas. E dá outras encarnadas, e dá outras encarnadas. E dá rosas tantas, tantas, e em seguida há rosas brentas, e dá outras encarnadas. E dá rosas tantas, 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 e em seguida há rosas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. E esse é quem? Porque não vi outro é igual Vem lá no meu quintal Aquela lida reireira Vem lá todo mundo Vem lá no meu quintal Uma lida reireira E a escada Vem lá no meu quintal Vem lá no meu quintal Vem lá no meu quintal Outras eternadas E lá novas amarelas Que são rosas de trimeira Vem lá no meu quintal Vem lá no meu quintal Aquela lida reireira Vem lá no meu quintal Vem lá no meu quintal Boa! Boa! Vai baixo, vai baixo! Ai ai, será que ela está a pensar em mim ou não? Vocês podiam-me ajudar que ela pensasse em mim, eu gostava muito. Então vão lá então, será que está a pensar em mim? Vai! Todo mundo vai lá, vai lá! Esta apatia, dime e você! Como é que agora? Estou sozinho aqui Perdido na cidade Eu não sei onde estou Quero ter esse amor Morrendo de saudade Mas todos se apagaram O sol já despertou E o meu sonro foi embora Pensar até que estou É bem assim que eu estou É bem assim que eu estou Você está em mim Me vejo em cada rosto Por o sol do meu olhar Na luz do meu pensar Está me deixando louco Quero ouvir tudo só agora Será que está pensando em mim? Que sentido que eu sinto Que sentido que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Vamos lá, vem aqui agora Será que está pensando em mim? Que sentido que eu sinto Será que chora para dormir? Estou ouvindo o meu grito de amor Será que é que ela está a pensar em mim? Será que ela está a pensar em mim? Ouvindo o meu grito de amor Será que ela está a pensar em mim? Será que ela está a pensar em mim? Perdido na cidade Mas não sei onde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As portas se apagaram O sol já despertou Eu sou doido ouro Pensar assim que chora É mesmo assim que eu estou Você está em mim Viva-se em cada rosto Só no meu olhar Só no meu pensar Está me achando louco Viva-lá Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Viva-lá, só no meu olhar Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Viva-lá, só no meu olhar Será que está pensando em mim? Está pensando em mim ou não? Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ouvindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito O meu grito Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Muito obrigado Boa, boa Sem aonde estou Careto de ser amor As luzes se apagaram Ele tá no computador Quem tá sobrevivendo Ele tá na escala Ele tá nohabitado Eu não me soube Você tá no sabiggio Obrigado. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho pra São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho pra São Tomé. Vá lá! Solar, solar, solar Soldado, é sim a terra São Nicolau Soldado, soldado, soldado É sim a terra São Nicolau Soldado, soldado, soldado Soldado, soldado, soldado É sim a terra São Nicolau Soldado, soldado, soldado É sim a terra São Nicolau Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Sobrado, soldado, soldado Desde minha terra são igual Soldado 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 Land Soldado Soldado O Nariná, o Nariná, o Nariná, o Nariná, muita brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, o Nariná, muita brinca sou eu já. E mocinho, mas é a saia, hoje pelo menos, muita brinca sou eu já. E mocinho, mas é a saia, hoje pelo menos, muita brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, o Nariná, puta brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, o Nariná, puta brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, puta brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, o Nariná, o Nariná, puta brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, o Nariná, o Nariná, puta brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, o Nariná, puta brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, o Nariná, puta brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, o Nariná, puta brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, puta brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, puta brinca sou eu já. O Nariná, o Nariná, puta brinca sou eu já. 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 E vai chover, amor, cinco dias sem parar E nem assim vai apagar a nossa chama E nem assim vai apagar a nossa chama Ora, pessoal, já gostam? Vocês deixem estar também, porque a seguir vamos a mais uma Olha o patrão Vamos lá continuar Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me coma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me coma história Lady Laura Me faça dormir, oh Lady Laura Tenho às vezes contábil de ser novamente um menino E na hora do meu desespero eu estar com você E pedi-me abraço e me leve de volta pra casa E me conte uma história bonita que passa a dormir Só queria ouvir sua voz me dizer um sorriso Aproveito o seu tribo, você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo eu não posso esquecer Tudo isso nas redes eu preciso escutar de você Oh Lady Laura, me leve pra casa Oh Lady Laura, me conte uma história oh Lady Laura Me faça a dormir oh Lady Laura Como é que é, vamos lá Lady Laura, me leve pra casa oh Lady Laura Me conte uma história oh Lady Laura Me faça a dormir oh Lady Laura Toma mais uma hora Lady Laura, me leve pra casa oh Lady Laura E toda uma história oh Lady Laura Me faça a dormir oh Lady Laura E toda uma história oh Lady Laura E toda uma história oh Lady Laura E afsな Overdике E o Senhor Olha, ó E o ó portal